Bom, então vamos aqui jogar Minecraft Dungeons Vamos ver aqui Estabilita para jogar na nuvem Vamos lá Bom, então vou pular esse carregamento aí Vou voltar só para o jogo, já quando estiver pronto para jogar Bem, vamos lá Jogar Minecraft Dungeons Na Mi Box, pela xCloud Vamos lá Usando o controle do Xbox O... Do Xbox Series S, né? O branco Acho muito bonito Vamos lá, para iniciar o jogo Vamos lá, vamos lá Abrir, vamos lá O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Bom, isso aqui Fechar isso aqui, que está incomodando Bom, sei o que tem que fazer aqui, vamos sair daqui Ah, resgate recompensas Bom, vamos sair daqui Acho que eu tenho que ir Faz um tempo que eu não jogo, não sei porque eu tenho que fazer aqui agora Selecionar a missão Selecionar a missão Ah, eu quero selecionar a missão Então vamos lá Minas de Redstone, deixa eu ver Cânio de São Pisto de Passos da Minas Deixa eu ver Passos de abóbora Vamos lá, vamos pegar esse aqui Vamos lá P próxima Y alterar Legenda do mapa Como que eu seleciono isso, gente? Para O combate das 20 dias Aguarda os heróis que entrarem no santuário Já travou aqui pelo jeito Que bosta, hein É, está ficando foda jogar no Mi Box Parece que travou Vou voltar aqui Usar o método que eu uso para poder destravar Que é voltar para a tela inicial do Mi Box Ele cai aqui Eu venho aqui, ó Paro E abro novamente O Xbox Game Pass, né? Vamos lá É Está fácil jogar Estou jogando no sábado 10h13 da manhã agora 2 de abril de 2022 Vamos lá Vamos lá Não sei para onde quer ver aqui, velho Para onde quer ver aqui Não sei se eu vim parar aqui Acho que eu vim parar aqui Enfim, vamos lá, hein? Não consigo ver aqui, não? Acho que eu venho Como é que eu saio? Ai, estou agarrado aqui, ó Alguma coisa para fazer aqui? Ah, empurrar Vamos lá Abre o portão Eu nem sei como eu vim parar nesse lugar, não Gente Enfim, vamos lá Já não lembro os comandos aqui mais Vamos jogando Onde que eu tenho que ir? Tem uma coisa para ver aqui O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? É um canerinho Sabe o que é que é esse? Ah, que bosta Travou de novo, gente Ah, tá foda, viu? Tá fluida Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá, de novo Pegar o... De novo Parar É, se continuar eu vou desistir TV Box Tá foda TV Box tá foda É um incógnito Tem dia que eu jogo bem Jogo uns 10, 15, 20 minutos Tem dia que eu A cada 2 minutos o trem me dá problema Tem uma Pô, é bicho Só me tacando porque Tem nada que cês, pô Atacando então morre. Pegou os comandos aqui. O arco, né? Aquele estande. Vamos ver pra onde eu tenho que ir aqui. Mas eu lembro que tinha uma setinha indicando o seu caminho. Não tô vendo nada aqui mais. Coletando a maçã. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Vamos seguir o peço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toma. É também que eu tenho um ponto, né? Travou até agora. Esse é o bicho aí que está metendo fogo. Vamos ver o bicho aí. Vamos ver o bicho. Vamos ver o bicho. Vamos ver o bicho. Vamos ver o bicho. É 6% de futebol. É 6% de futebol. É 7% de futebol. E o bicho é ok. Vamos ver o bicho aqui. Vamos lá. Faz tempo no jogo que eu tenho perdido uns comandos aqui. A mira, o direcionamento do tiro é meio bravo, né? Vamos ver o bicho. Esse bicho não deve ser legal não. Voltando ao acampamento. Vamos lá, voltando ao acampamento. Vamos lá tentar mais um pouquinho aqui. Abri. Abri. Abri o quê? Esmeralda 500. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Posso comprar alguma coisa aqui? O que eu posso fazer aqui? Ah, não. Então tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera lá. Um pouquinho aqui. Nada pra fazer aqui, então. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Será o seu comecante da vila? A falar? Vamos lá. Tá, tá, tá Tem que se não reabastecer Tá, compre uns bagulhinhos aqui Vê e fechar Aqui seria só na missão, vamos lá Eu quero essa aqui, que é o Posse abóbora não, qual que é que eu tinha ido É posse abóbora, não é mais Vamos lá, posse abóbora Essa é a missão, ah Vamos lá, não lembro se é a certinha Os ataques dos Ylades levaram estas terras magníficas à ruína Resta apenas uma vila intocada nessa parte do mundo Depressa, herói Alerte os aldeões sobre a batalha iminente Você é a única esperança Vamos lá, vamos lá Encontra a vila Agora que eu vi a setinha Ah, tá certo Sete amarela lá em cima, à esquerda lá, agora que eu tô vendo ela Opa, opa, opa Opa, opa, opa Vai fora, bicho Tem que esse bicho aí Tem que saber se é amigo, se é inimigo Não tem cara de ser amigo não Então, fogo nele Nada De manique, você arrega bom? Isso, vamos pegar Alguma coisa aqui Posso pegar aqui Deixa eu ver Posso pegar isso aqui Não Alguma coisa pra fazer aqui Sai por aqui Nada aqui Aqui é o ponto de chegada Agora Vamos pegar pra cá E aí Aperta o ícone aqui Não tem Segura de nada Cai 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 onde, gente? Vai passar ele aqui Vai passar ele aqui Tá preso aqui Tá preso aqui Tá agarrado aqui Ah, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma coisa Pegar aqui Esmagar Esmagar A gente contra a vila A última lareira A última lareira É por um lado A gente vai querer explorar o que tem por aqui Se eu conseguir matar Não conseguir matar só na espada Não pode não Bom, vamos pra cá então Conseguir a seta Siga a seta amarela Não os tijolos amarelos Mágico de ósseo Mágico de ósseo Preferência Nossa Seja perigoso Não é Quero matar ninguém Sem necessidade Só se me atacar Se não me atacar Sai, deixa Não vou sentir menos Doido não Se não me atacou Eu não ia te atacar não Se não me atacou então Mágico de ósseo Mágico de ósseo Alguma coisa aqui, se eu consigo andar aqui Left button Não, left button Saúde, mas não, estarei na saúde Tem uma maçã aqui, não tem? Bom, tem que vir pra cá Aqui, ponto de chegada Ponto de chegada também é uma ponta de partida Onde que eu vou? Vem pra cá Nossa, a gente tem que vir pra cá Isso agora não vai se subir, não? Descer aqui, né? Hum Tem um stormy truque, né? Ah, tem que vir pra cá Vai sair com mim Ufa Tô sem flecha, né? Tô sem flecha, né? Tô sem flecha, né? Tô sem flecha, né? É, tem que ser um flash Tem que ser uma missão aqui Ferrou, ferrou, ferrou Tem que ser só uma espadinha Não, pegar uma flecha Restaurei a saúde aqui Acho que eu vou daqui Alguma coisa aqui Não, não tem que ser uma flecha não Vamos lá Sai vaquinha De alta resolução Muito bem desenhada Nossa, que show Que gráficos Fotorrealísticos Suprimentos Quero suprimentos Suprimentos, tá Suprimentos Suprimentos Estou jogando há bom tempo sem travar Na Mibox Xcloud Pela Mibox Minha TV Box Mibox Deu umas travadas no início Mas agora está indo Há um tempo Nem sei quantos minutos tem Depois eu vou olhar com calma aqui Deixa eu ver aqui Se eu consigo ver Quantos minutos eu tenho aqui Já jogados Não é que gosto Travou meu celular Aqui para olhar as horas Não estou conseguindo desbloquear Aqui Deixa eu ver Rapidinho aqui Só tem 21 minutos jogando Excetuando Aquela que travou Deve ter uns 18 minutos 16 minutos Jogando direto Sem travar É Mibox Assim Tem ela que trava direto Tem ela que vai Cada um minuto Dois minutos Trava Você não consegue jogar Às vezes trava um pouquinho Mas depois De umas duas Três tentativas Vai Dá para você se divertir um pouco Não é um bicho Não é um cara Não Morre 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 Corre 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 Saúde está fraca Não é Sem poção Tem outra aqui Vou parar por aqui Vou parar por aqui Depois eu jogo mais Eu pretendo jogar agora Jedi Fallen Order Daí eu vou ter que jogar no computador Não vai ser pela Mibox não Porque pela Mibox Pelo que eu vi aqui Não aceitou não Enfim Tem que ter o EA O Electronic Arts Desktop O aplicativo deles E na Mibox Não sei se tem como instalar ou não Vou dar uma pausa aqui então Valeu pessoal Até o próximo Voltar ao menu principal Confirmar Eu vou sair do jogo Por favor Ajudem o canal Assistam os vídeos Inscrevam-se Curtam Ativem as notificações Tocando no sininho Compartilhem Se puderem Por favor Comprem pelos links Da descrição Vocês não pagam um centavo a mais E ajudam o canal a crescer Se puderem Assistam ao menos 30 segundos dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor Deem uma força para o canal Para eu continuar produzindo Obrigado Bem Isso é tudo por hora Até o próximo E juízo Até lá E pessoal Vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo está precisando de conhecimento E de amor O mundo está precisando de conhecimento